O jogo vem acontecer no estádio 11 de novembro, às 17h, e conta para as iluminatórias de acesso à Liga dos Clubes Campeões de África de Futebol. O diretor-geral da equipa militar, Fernando Barbosa, disse em conferência de imprensa que as condições estão criadas para o espetáculo. Nós já criámos condições para que, de facto, o espetáculo possa ocorrer dentro da maior normalidade possível. A equipa militar não tem informações sobre a dinâmica de jogo do Ademá do Madagascar. Não é uma equipa, penso eu, que tem tido muitas participações a nível da Taça dos Clubes Campeões Africanos. As equipas hoje também não podemos considerar uma equipa fraca, não é? Porque hoje no futebol todas as equipas são fortes. Os bilhetes vão custar mil quanzas para a bancada geral? O dirigente acredita que o preço é acessível. Claro que mil quanzas, penso eu, mil quanzas, penso que não é um preço elevado para assistir a um espetáculo internacional de futebol. Fernando Barbosa fez um apelo aos adeptos da equipa militar. Pretendemos que elas tenham um comportamento de fair play, de respeito pelas leis do jogo, de respeito pelas pessoas, de respeito pela competição. Diretor-geral do 1º de Agosto a falar sobre o desafio entre militares e o Ademá do Madagascar. De recordar que a equipa de Romeu Filimão efetuou recentemente um estágio na África do Sul.